Dia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos Essa devoção está tão arraigada em Ouro Preto que tradicionalmente é ponto facultativo no município para os servidores municipais Todos acorrem ao alto das cabeças para rezar ao Bom Jesus de Matozinhos A igreja infelizmente, com essa fachada monumental feita pelo Aleijadinho, está fechada há 10 anos Nós esperamos agora, com a vinda do presidente Lula a Ouro Preto, no dia 26 que seja anunciado o novo Pacto das Cidades Históricas como aconteceu no meu governo anterior e nós possamos ter finalmente a restauração e a reabertura da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos em São Miguel e Almas das Cabeças